Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês, gente, o que eu tô fazendo. Gente, parece que eu... Olha, demorei uma eternidade pra fazer um tapetinho desse aqui de porta, gente. Eu falei que ele é filho único. Gente, eu não consigo me adaptar, né, com trabalhos de uma cor só. Parece que pra mim não rende, né? Por mais que esse aqui, ó, pra ver que tem duas cores. Por mais que aqui tenham duas cores, gente, eu tive uma dificuldade grande em estar fazendo esse tapete. Não é um tapete muito grande, não é um tapete trabalhoso, mas não sei, gente. Tapete de uma cor só pra mim não rende o meu trabalho, né? O tempo que eu levei antes de fazer esse tapete aqui, ó, que eu nem medi, deve ter uns 70, 80 centímetros, né, de comprimento, né? Eu teria feito três do outro, né? Mas fiz a amostra, tirei a amostra, vai ficar aqui. Não vou vender esse tapete, vai ficar pro meu uso, porque daí, se eu quiser a amostra novamente, eu já tenho, né? Principalmente aí do biquinho. E hoje eu começo aí, gente, na saga aí dos tapetes econômicos e dos jogos de banheiro, né? Então, eu vou pegar ali as minhas bases, ver se vai ser o jogo de banheiro que eu vou começar a fazer. Se vai ser aí os tapetinhos econômicos que eu vou continuar fazendo, né? Que era esse o meu pensamento, fazer bastante tapetinho econômico, gente. Como nós já estamos chegando já no final do ano, eu acho que vai ser bem mais viável, bem mais fácil pra estar vendendo, tá bom? Então, gente, é isso. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal, né? Deixar seu like, deixar um comentário carinhoso aí, um emoji ou até mesmo uma pergunta, tá bom? E você que já é inscrito, eu não preciso nem falar, né? É gratidão por vocês sempre estar aqui conosco e fazer parte aqui da nossa família do YouTube, tá bom? Agora, gente, vou ali escolher se eu vou fazer jogo de banheiro ou se eu vou fazer tapete econômico. Vou escolher uma base e vou voltar aqui, gente, mostrando pra vocês o que eu vou começar a fazer. Oi, gente! Escolhi, gente, essas bases aqui, ó, né? Isso aqui, gente, é um barroco, né? Daqueles antigos, não sei falar pra você a numeração. Aqui, gente, é um verde abacate, né? Aqui, gente, é um verde abacate do Barbante Pires. E aqui, gente, é um rosa bebê da Cadore no fio 8, tá? Então, gente, eu peguei essas bases aqui pra mim tá fazendo os tapetinhos econômicos, tá? E peguei também, gente, essa base aqui, ó, no tom de marrom com a florzinha amarela, tá? Então, gente, eu tô com quatro tapetinhos que eu vou levar aí tudo de uma vez só. Mas por quê, Bona? Porque vai ser, gente, quase a mesmo tom de cores, né? Eu só vou mudar o rosa lá, né? Que eu acho que o último vai ser pink e esse aqui eu não sei que tom que eu vou terminar esse, né? O bico. Mas o resto eu vou levar no mesmo tom, então já vou aproveitando, né? Já fazendo tudo meio junto, tá bom? Lembrando, gente, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que vai ser feito aqui com sobrinha de Barbante, né? Espero que dê pra mim fazer tudo aí. Voltei, gente. Então, essas aqui, gente, são as três cores que eu vou estar usando na primeira sobrinha cor de rosa ali, tá? E essas duas primeiras cores aqui, gente, eu vou usar nesse aqui. Só que o bico desse aqui, gente, eu não vou fazer no pink. Eu já vou fazer em outra cor que eu vou ter que separar lá, tá bom? Então, gente. Oi, gente. Voltei, gente, pra mostrar pra vocês. Já fiz, gente, as três carreirinhas aqui, gente, no amarelo bebê, né? Das minhas duas bases marrom. Assim, gente, de imediato, tá ficando muito bonito, né? Agora, gente, eu vou pegar essas outras bases, a base rosa, gente. Deixa eu achar aqui onde eu enfiei aqui. Agora, gente, eu vou começar aqui, gente, a base rosa. Também, gente, eu vou fazer nesse amarelo aqui, tá bom? Vamos ver, né, gente, o que que vai sair aqui, né? Mas eu já gostei dessa base marrom com esse amarelo. Então, agora, vou pegar no cor de rosa. Vamos ver o que que dá, né, gente? Se você me souber escrever, pode fazer desenho, tá? Vou. Dá uma dica. Sai de, panguei. Tá. Tevei. Bicho. Bicho? Tá show? Tá show, mas eu não vi como homem. Menina. Hein? Tch, tch. Quê? Açougue. Que tem naçougue? É. Carne. Ai, meu senhor, é curto. Você me falou logo de perto? Tem naçougue sabão? Tch, tch. Vizinho. Quê? Vizinho. Nome de vizinho? É. Cravo. Olha que beleza. Oi, gente. Voltei, gente, pra mostrar. Esse aqui, né, gente, eu já tinha mostrado aí que eu fiz as bases amarelas, tá? Aqui, tá? E aqui, gente, ó, eu fiz, né, aqui, gente, na base rosa, né, então, eu também, gente, fiz aqui, a cor aí tá estourada pra vocês, mas é um amarelo, gente, mais claro, tá? Não é esse amarelo que tá aparecendo aqui, não. Então, gente, fiz aqui as duas, né, e não continuei, gente, né, porque o meu ex-sogro, gente veio a falecer, né, que é o avô das minhas filhas, e eu acabei indo num velório, gente, e não tive cabeça, né, pra mim tá continuando no crochê, né, e que Deus, né, dê um bom lugar pra ele, que ele descansa em paz, né, já ia fazer 93 anos, né, convivemos, gente juntos, né, assim, bem pertinho, né, quase dos oito anos aí, né, de casamento, com o pai, com o filho dele, né, que seria o pai das minhas meninas, e, como se diz, né, é o único sogro que eu tive, é, eu se dava muito bem com ele, então, eu só tenho que desejar pra ele, né, que ele descansa em paz e que um dia nós vamos se encontrar, não é mesmo? Então, gente, é isso, eu vim pra despedir aqui de vocês, tá, esse vídeo vai ficar um pouco curto, né, é vlog, gente, de dois dias aí, vocês vão ver aí a Manu, né, brincando com o Carmo, um dia antes de tudo ter acontecido, né, as minhas meninas tão muito tristes, né, porque é avô, né, então, mas, mas é isso, né, Deus sabe que faz, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, vocês tenham gostado aí da produção, vocês podem ver, gente, com os tapetes coloridos aí, minha produção vai um pouquinho mais rápido, né, do que um tapete de uma cor só, né, e é isso, gente, então, fiquem todos com Deus, vamos que vamos, em té.